Ah, ela não trata nem o Barbosa. Então... Caralho, tem que me mate. Eu pensei que tinha entendido, porque o meu lado falou alô, irmão. É, mas foi... Não faz sentido também. Já foi ter uma corda no pescoço e tu foi embora testar, eu falei meu Deus. É, e... Alô, irmão. Se eu falei isso, acho que foi por causa de quem? Por que o gato tá pitando? É a reg. O meu gato tá pitando aqui também. Vocês não param de pitar, né? É a reg desceu o tempo, desceu o tempo. Ela tá botando trap. Não, ela é burra. Ela é burra. Se a reg não passa o começo botando trap, ela é burra. Deu tempo! Bull! Tá travou o jogo. Fica aí, otário. Fica aí, otário. Fica aí, otário. Fica aí, otário. Eu ainda acho que nós tamo com arma. Eu também, eu tô... Mentalidade de forma. Ela é péssima, coitada, tadinho. Então, ela é ruim. A cható... Boa, amor. A cható, a... A cható, a... Pulou, correndo na desgraça. Ela tá entendo ainda, barroza? Não. Ai, que bunda é essa? A minha, né? Fácil. A minha que não é. Quebrei um totem. Achei um totem pegando fogo. Vou tirar. Tomara que seja... Obrigada, papo. Pela altruíza. Pessoa assim. Ai, caralho. Que susto, velho. Ó, uma rota de grave. 3, 2, 1, uma rota de grave. Isso, ela é muito ruim, velho. Não, ela é devala. Eu acho. Ela vai quitar, provavelmente. Ela perdeu o totem, levou dois geradores. Não consegue pegar ninguém. Vai quitar não. Eu vou tirar outro totem já também. Tirou as cartas, pula. Vocês atiraram quantos? Tirei nenhum. Boa. Já tirou um. Tirei um. Ela joga bem, macho. Retirei dois. É mesmo, é? Viio. Iiii... Ai. Tá na transporte aí. Voltando a gaiola. Vamos pra gaiola. Alguem tá indo? Alguém vai. Eu vou, eu vou, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Ela ta vindo reto em mim Pera, mas eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu to indo, eu to perto, to do lado Ela botou trap, Jorge? Não Ela ta vindo meu gerador Como que uma reg não bota trap? Vem aqui, vem aqui, me segue Ela é boa Tô entrando no tempo, quer dizer Ela foi bater o gerador Vou te curar aqui E o filho? Ela vem em mim Ah, ela olha pra trás Sai lá, ta aqui no chão Vem aqui, vem aqui Deve ter sido algum cachorro Ah Ai, tem um trap aqui Que susto, velho Tem uma pallet, to com um padé de zone Já que tem, hein Ah, ela não tinha quebrado essa aqui, merda O gerador na minha frente ta 99 Pô, eu não faço É, senão nós nem faço É, a gente vai formar 12 mil Ah Ai Ela nem veio Tô tentando ir Meu Deus, ela tem barbecue Ela botou trap ai? Não Ela até colocou num loop Trap isso aqui Só uma, velho Ela tava contigo, Barbosa? Tá Eu deixo o gerador 99 aqui? Não sei Eu vou deixar 99 no canto do mapa Todo mundo sabe onde to Deixa 99 Ela não vai Aqui, não vem aqui do nada Se não tiver ninguém perto Tá 99 Eu tô fazendo gerador aqui no meio Eu tô fazendo gerador aqui no meio Eu tô fazendo gerador aqui no meio Há Mano Caraca Ih, ó Lutp, Lutp Lutp em mim Lutp em mim Foi Destem aí Lutp em mim A mola desiste Alternativa E aí Esse é o o o o o o escada acabei de passar aqui vem aqui velho eu não consigo quebrar aguardar eu não devia ter gasto palestino ter usado a janela quem que derrubou esse palestino que ela não quebrou ela usou o trap ela não falei o que ela não tinha saído de ti ela não tinha ela tava em mim até o segundo que usou a trap ué tu pisou numa trap não ela veio pro meu gerador mas ela se teleportou se tu não pisou numa trap aí é a nurse assim que eu saí do gerador tu pisou na trap não tá mentira não mano ela não tava em ti ela deu tp em chase me olhando cara a cara comigo tava em namorada comigo mui a partir de um palete não dropado já é minha segunda e ai meu deus ela não me deu nenhum hit te entrego velho ela olha pra mim ela tava ela tava me olhando me encarando olhando em meus olhos e falando quanto me ama porque tu pisou na trap aí que ela tinha visto de eu não puro fazer nada esse filho pisou numa trap né terminei os dois jogos tá bom ó pidei numa trap ela vem veio veio peraí 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 minha adrenal termina 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 ué se tu saísse do ganho de qualquer jeito tu não ia ganhar adrenalina que ela quer ganhar speed o processo mais rápido e de qualquer modo é então ela está comigo e nel lupi de lumeo e outro teve isso não não tem como o double back eu abri eu não fiz o objetivo socorro é agora eu tô fudido onde é que tá a porta a toque toque ó tá vindo acho que dá de boa de boa nossa eu vou formar bonitinho 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 é isso que eu vou atacar no parite não é que eu vou atacar no parite não é que tem dog que eu acho que tá pra mim já acho ela tá aqui e não aí foi bom viu eu era do tankar pra ele é mas ela passou por ele não tinha como fazer mas tu tá fula eu vou me arrastar para a saída calma ela me pegou calma aconteceu no gancho aí da toda direita calma tá indo pra saída tá indo pra saída tá indo pra saída tá indo pra saída tira 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 ela botou o trap na saída agora tá voltando ah eu vou atirar uma vez o teu céu tem trep cuidado tem trep tem trep eu só fui nessa trep e jorge ficou eu acho que dá acho que dá acho que dá acho que dá 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 não putz ai meu deus era para ter tirado na hora que eu falei mano eu não sabia em qual saída será outra ou essa ae ae oi ai se não fosse a trep tava ae 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 Guilherme passou por ele e havia tancado.